Oi Felipe, e hoje eu tô aqui em Taubaté pra atender a Maria, ela e seu Ninho 1991, o carro que é carburador ainda. Então tem algumas características do carro mais velhinho que eu vou passar pra vocês nesse vídeo aqui, que muda muito o jeito de dirigir em relação a um carro já com injeção eletrônica, um carro mais novo, tá bom? A primeira característica que eu vou mostrar pra vocês aqui, esse atendimento aqui pessoal é o atendimento no método de imersão, tá? Eu tô aqui em Taubaté. Então vamos lá. Vamos na fé. Vambora, vambora. Ainda não. Vamos lá de novo. Opa. Dá uma aceleradinha. Opa. Aê garoto. E vai com o pé pro acelerador pra ele esquentar um pouco, ó. Beleza, pessoal? Agora foi, hein? Então tem algumas características do carro mais velhinho que o carro mais novo não precisa ter. O carro mais novo é mais fácil de pegar, não precisa deixar esquentar. É bom que esquente um pouco pras peças do motor dar uma dilatada. Já no carro mais velhinho, não. Tem que esquentar pra realmente ele conseguir andar, senão ele fica falhando, beleza? Maria, seja bem-vinda ao seu carrinho. Vamos ao banco aí. Quer que eu te ajude? Aí, foi. Pessoal, e sinceramente, o carrinho dela tá muito gostosinho de dirigir. Eu vim dirigindo agora. Ué, eu tava falando aqui que o teu carrinho tá muito gostoso de dirigir. Não fala isso. Pra mim ainda não tá tão gostoso. É, mano. Mas sabe o que aconteceu? Você fez aula na autoescola com o carro deles. Vai dar 22, né? 22 aulas com o carro da escola. A hora que você foi pro seu carro, você sentiu diferença? Que carro que você fez aula lá? É o Ford Ka. Ford Ka, carro novo. É. Então, a embreagem é diferente. O câmbio dela, por incrível que pareça, o câmbio dela é bem justinho, ó. Primeira, segunda, terceira. É um câmbio bem justinho. Que é a sensação que você tem quando você senta aí? Olha, eu... Eu gosto de estar dentro desse carro. É melhor que eu for de cá lá. Parece que aqui eu enxergo melhor. Mas eu digo assim, a sensação em dirigir. E você fica apreensiva. Como é que você fica apreensiva? Aqui, começa com... Como se você fosse lutar contra algo, né? É. Tá, beleza. Pessoal, tudo isso é trabalhado... Eu nem trago tanto esse conteúdo pra vocês. É um conteúdo um pouco mais particular, né? Mas, assim, a gente trabalha muito essa parte da sensação. A gente conversou muito, né, Mal, no começo. Sim. A gente trabalha muito essa parte das sensações. Porque é uma sensação que realmente vai te dar conforto. Vai te dar vontade de fazer algo ou não, né? Você vai fazer alguma coisa que você tem uma sensação ruim. Você vai que vai evitando de fazer. A gente trabalha muito essas sensações aqui. Muito. Até voltar... Você passou um susto, né, do dia do volante, não foi? É, porque esqueci pra cá o nome. É. Eu ia bater. Uma outra coisa, ó. Outra dica. Carro um pouco mais velho. Eu tô gravando esse vídeo. Eu falei pra ela aqui. Porque muitas pessoas falam. Filipe, eu só vejo você no carro novo. Uhum. Não. Eu dou aula pra todo tipo de carro. Entendeu? Funcionário. Funcionário. Tem um documento acendo certinho, né? O que que acontece? O seu carro aqui não tem preços hidráulicos, né? A preceção é um pouco mais pesada. Então, tem algumas características pra você fazer curva em relação a isso. Você vai começar a virar mais cedo. Não é verdade ou não? Então, assim, eu vou mostrar pra vocês também em relação a curva. Um carro sem direção hidráulica. Qual as características que você tem que você tem que começar a virar mais cedo. Na hora de desvirar, também desvirar mais cedo. Entendeu? Então, também desvirar o volante um pouco mais cedo. Eu vou mostrar pra vocês aqui. Eu falei aqui pra Maria, pessoal, que é o seguinte. Eu falei, Maria, você sabe fazer cara de metida? Por que isso? Você vê, ó. Você não percebe, mas seus ombros estão pra frente. O que que isso mostra? Que você tá apreensivo. Lembra, pessoal, que a gente manda sinais pro cérebro? Lembra disso? A gente manda sinais pro cérebro e o cérebro produz uma realidade pra gente, uns por cento. Então, ó, vamos lá. Coloca o peito mais pra frente e os ombros um pouco mais pra trás. Aí. Postura de confiança. Tá? Isso você vai mandar um sinal pro teu cérebro que você está confiante. Tudo começa no pensamento. Tudo começa na mente. Tudo começa com o sinal que você envia. Lembre-se disso, tá? Vamos lá, mano. Meia embreagem. Seu carro precisa de aceleração, né? Então você mantém uma aceleração leve. Mantém um pouquinho mais. Agora mexe um pouquinho de embreagem pra cima. Um pouquinho mais. Um pouquinho mais de embreagem. E o carro vai se deslocando. O carro um pouquinho mais velhinho, que é carburador, vamos por assim, ele sempre precisa de mais aceleração, tá? Pode fazer o segundo. Espero que o cachorro passe aí. Um pouquinho de embreagem. Puxa um pouquinho mais de força. Então a marcha geralmente tem que pegar um pouquinho mais firme e puxar com um pouquinho mais de força aqui, tá? Uma outra coisa interessante também, pessoal, é de... Como eu falo do carro com injeção eletrônica, pode virar, que ele não... Olha, tá vendo? Uma mão por cima da outra. Como que tá virando bem o volante? É... Olha, não tá acelerando nada e o carro não para, tá vendo? Como eu falo pra vocês do carro com injeção eletrônica, que ele corrige a injeção sozinha e não morre, mesmo sem acelerar, o carro carburador também, porque ele tem uma marcha lenta. E essa marcha lenta é que ajuda o carro não morrer, entendeu? Diminui a aceleração, vai freando um pouco, freia mais. Põe em primeira com o carro andando, aí se levanta a embreagem, vai virando o carro, tá? Pessoal, a... Mas eu tenho que parar aqui, né? É, isso. A Maria, ela... O que acontece? Pode agora fazer o raminho da igreja, tá? A Maria, ela falava pra mim que o carro morria, às vezes, no pari, né? A hora que você tava no pari. O que que tava acontecendo? Como o carro dela é um pouco mais fraquinho, ele não tinha força suficiente pra... Quando você baixava a velocidade, tentava retomar a aceleração de volta, estando na segunda marcha, ele não tinha força. Vamos supor que ela ia passar num pari e que ela conseguia diminuir bastante a velocidade e depois retomar a aceleração. O carro morria, né, Má? Nessa hora. Então, o que que eu falei pra ela? Ela acostumar a pôr primeira com o carro andando com a velocidade baixa. Então, ó, Má, diminui a velocidade. Isso. Vai freando. Baixa a velocidade lá pra uns 10 por hora. Mais. Baixa mais. Aí, põe primeira com o carro andando. Ó, faz a minha embreagem de volta. Aqui é pare pra todo mundo, né? Pare lá, para aqui. Sem acelerar. Ó, agora volta a acelerar um pouquinho. Entendeu? Então, ó, o carro sai com força, Má. Muitos carros, pessoal, são mais fraquinhos. E pra fazer esse tipo de coisa, a hora que você vai tentar retomar a segunda marcha, o carro não aguenta. Não é verdade? Por quê? Um carro um pouco mais fraco. Então, o que que você faz? Numa situação dessa, baixa a velocidade lá pra 10 ou 5 por hora e põe primeira com o carro em movimento, tá? Isso vai ajudar bastante. Eu passei uma dica aqui pra Maria sobre controle de ansiedade, tá? Que ajudou muito ela. Que é o quê? Respiração, movimento e velocidade, não é isso? Então, pra você controlar ansiedade... Vou dar uma dica rápida pra vocês aproveitarem esse vídeo aqui. Mas uma dica rápida pra controle de ansiedade é... Nossa, viu que ela tá com os ombros mais abertos? Ela tava bem assim, colhida no começo, vocês perceberam? Então, pra controle de ansiedade, guardem bem isso. Movimento, respiração, velocidade. O que que é movimento? Você controlar isso aqui, ó. O teu movimento corporal. Quando você faz ações muito aceleradas, muito rápidas, você estimula a ansiedade, tá? Número dois, respiração. Respirar fundo algumas vezes pra controlar a ansiedade. Porque aí você controla abatimento cardíaco, oxigenação na sua corrente sanguínea. Número três, a velocidade que você anda. Se você anda muito rápido, pra quem tá começando mais rápido que o teu cérebro consegue acompanhar, você estimula muito a tua ansiedade, beleza? Então, essas três diquinhas aí. Eu tô fazendo uns cortes dessa aula, pessoal. Porque tá tendo muita coisa legal, assim, de dicas. Então, vocês viram que eu tô fazendo uns cortes, assim, colocando pra vocês aqui. E depois vocês vão ver no final do vídeo, né? Esperem daqui a pouquinho aí, eu vou mostrar a garagem da Maria, tá bom? O vídeo começou pra mostrar pra vocês quais os cuidados que você tem que ter com um carro um pouquinho mais velhinho, né? Mais antigo. Vou dar mais dicas ainda, mas eu tô aproveitando já. Vou gravar quase todo o método de imersão pra vocês aqui. Aqui na cidade de Taubaté. Tá feliz, Maté, até agora? Sim. Tá? Vários pontos já melhoramos bastante, né? As curvas, o contorno de embreagem. Se eu melhorar um pouquinho na subida, a gente vai fazer daqui a pouco. O contorno de ansiedade também melhorou. Quer dizer, várias coisas a gente trabalhou já, certo? Agora, por exemplo, a gente tá indo no mercado estacionar. Porque, pessoal, é tanta coisa que nós treinamos nesse método de imersão. É um dia só, né, Maté? Quanta coisa que a gente não fez hoje? Que, sei lá, em 20 aulas você não fez, né? Muitos alunos meus falam, Felipe, essa aula sua de imersão corresponde a quase 20 aulas. A gente consegue treinar bastante coisa. E as técnicas que a gente ensina, eu vou adaptando. Que nem o lance da embreagem. A gente treinou a embreagem já umas três técnicas diferentes, né? Eu vou experimentando algumas técnicas e ver o que o aluno corresponde, né? Então, se eu mostrar tudo aqui, vai dar um vídeo de nós... São quase oito horas, vamos parar, tá? São quase oito horas de atendimento, né? Com pausa pra almoço, a gente descansa também. Mas se eu mostrar tudo pra vocês, o vídeo fica muito longo. Então, só fazendo uns cards aqui, vou mostrando pra vocês algumas coisas, tá? Nós vamos entrar lá no dia. É, não vou cortar não, vou filmar direto aqui. O que acontece? Pra entrar no mercado, no caso aqui, ela tá de segunda ainda, ela não colocou terceira. Então, você vai reduzir segunda, que já tá em segunda. E quando você estiver se aproximando do poste ali, você diminui um pouco a velocidade e põe a primeira, com o carro andando. Ó, freio um pouco mais e põe a primeira com o carro andando. Aí. Seta pra direita já tá ligada. Ligou agora. Vai entrando devagarzinho, tá? Pessoal, olha que legal. Ela tá entrando praticamente sem nada de aceleração, já volta o volante. Olha o controle do carro, Márcia. Você percebeu ou não? A gente vai ver daqui a pouco. Dá uma paradinha aqui. Deixa eu comentar uma coisa com o pessoal. Pode parar aqui um pouquinho. Pessoal, vocês viram? Você percebeu, Márcia? O controle total do carro que você entrou. Por quê? Não entrou de segunda e nem entrou de terceira. A primeira te dá muito controle. A gente foi no posto da Bacic agora de pouco, pessoal. E eu ensinei ela vim de segunda, entrou no pátio do posto, o pão em primeiro e vai até a bomba de primeira. Tudo isso são coisas que vão ajudar muito. Essas coisas que geralmente quem tá começando tem muito medo, né? Gente. É... Medo de perder o controle do carro. Então a gente usa técnicas aqui pra te trazer essa segurança. Vamos lá estacionar? Nós vamos estacionar depois do carro preto lá. Então mira seu ombro mais ou menos na vaga... No meio da vaga anterior. Tá aqui? É, não. Depois do carro preto, ó. Ah, depois? Sua vaga vai ser duas vagas depois do carro preto. Tá vendo? Aí, padrão. Aqui? Isso, né? Peraí que eu não expliquei direito. Filmar e dar aula não dá certo, né? Depois do carro preto. Nós vamos naquela vaga. Então você mira o ombro no meio dessa. Essa aqui também é mais pra frente. Vocês pensam que é fácil? Gravar vídeo e dar aula ao mesmo tempo? Todo o volante pra vaga. Tem que dar certo pra lá, né? Isso. Música de academia pro volante duro. Tuts, 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 tuts. Socorro. Música de academia, por favor. Gente, eu sei que é assim. Que horror. Ah, pessoal. A Maria, ela anda quilômetros de bicicleta. Eu falo, peraí, ela já malha a perna. Agora tem que malhar os braços. Já vou? Bem devagarzinho, tá? Não precisa acelerar. Não. Solta o pezinho esperto no freio aí. Tá. Ó, embreagem, freio pra ter controle. Tá indo. É. Se ele não for, um pouquinho de aceleração pra auxiliar, tá, pessoal? É uma característica do carrinho um pouco mais antigo. Vai freando. Aperta a embreagem um pouco. Isso. Dá uma paradinha aqui. Parou. Aí é igual a gente fez lá na tua casa, lembra? Fica de frente, dá duas voltas no volante. Música de academia de novo, por favor. Tuts, 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 tuts. Aí. E vai de profundidade, beleza? Já tá de... É. Socorro, Deus. Aí. Pessoal, então estamos aqui no segundo tempo, né? Já paramos pra almoçar, já descansamos. Então nós estamos aqui no segundo... Vamos entrar pro segundo tempo. Uma coisa que aconteceu aqui, que eu falei pra lá, que tem hora que a marcha não entra. O que você faz? Tira o pé da embreagem e pisa de novo, né, mano? Porque aí a marcha já entra, tá? É outra característica aí dos carrinhos mais charmosos da década de 90. Carro velho. Não, não fala carro velho. Carro antigo. Carro antigo. Você já passou nesse túnel alguma vez? Não. Ah, primeira vez. É um prazer estar do seu lado nessa primeira vez. Eu fiz a luta. Nós estamos indo aqui, pessoal, em direção ao centro de Taubaté, que é a igreja que ela frequenta. Lembrando, meu treinamento é bastante focado nos caminhos do dia a dia do aluno também, tá? Aliás, principalmente nisso, né? Eu vou ter dois, vou virar a esquerda, tá? Tá, lá em cima é a esquerda, né? É. Eu vou virar as partes. Tá. Então, dá seta pra esquerda, mantém seu carro mais próximo da linha central. Lembrando, o posicionamento é muito importante pra segurança no trânsito, tá? Tá, por certo. Pessoal, uma coisa aqui que a gente tava trabalhando e que eu passei muito pra ela, que é o seguinte. Pra você aumentar a marcha, você acelera e depois aumenta, não é isso? Acelera e põe em segunda, acelera e põe em terceira. Pra você reduzir, ao contrário, você freia e depois reduz. Tá bom? Então, gravem essa dica aí. Esse vídeo vai ser mais de cortes, vamos dizer assim, com várias dicas legais que eu lembro aqui, porque a gente já conversa tanto, né, Maria? Porque às vezes eu esqueço de pegar o celular aqui. Mas lembre, pra aumentar a marcha, acelera e depois aumenta. E muda aqui, né? Pra reduzir marcha, você freia e depois faz a redução da marcha, tá bom? Serta pra esquerda. Olha e aguarde o melhor momento pra mudar, tá? Mantenha sua aceleração. Porque pra mudança de faixa, tem que manter a aceleração. Mantenha a aceleraçãozinha. Aí, dá pra ir agora, né? Dá. Aproximadamente 450 metros, nós vamos fazer uma conversão à esquerda, beleza? Tá se sentindo bem? Tá feliz? Hã? Pronto, deixa eu ligar. Tá feliz? Sim. Tá bom. Pessoal, é resenha a aula inteira aqui. A gente converte, tá risada. Tá saindo da faixa, tá? É importante também, pessoal, você criar alguns hábitos que vão te ajudar na circulação do dia a dia. Na hora de reduzir marcha, na hora de aumentar marcha. Um exemplo disso, eu tenho um vídeo no YouTube que eu falo muito sobre isso. Que é o quê? Você criar alguns padrões. O que são padrões, Felipe? São coisas que sempre você faz, pra você não se perder. Por exemplo, pra não esquecer de pôr primeira no party, toda vez que você para no party, se repete pra você assim. Parou primeira? Parou primeira. É que você não tá esquecendo, né? Toda vez que você for passar numa lombada, se você tiver de terceira, toda a lombada reduz segunda. Se você, no party, por exemplo, todo party eu sei que eu tenho que reduzir segunda. Esses padrõezinhos vão te ajudando, tá? Em relacionada à marcha, relacionada a não esquecer de trocar, beleza? Então, eu... Isso, é pra ver o tratório. Eu trabalho, passo alguns padrõezinhos pro aluno, pra facilitar a vida dele em relação a isso. Bom, pessoal, eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Você que gostou, deixe seu like, se inscreva no canal. Você que tá chegando agora no canal, seja muito bem-vindo. E é isso, me siga lá no Instagram. Espero que vocês tenham gostado desse dia de aventura aqui. Gravei só uns trechinhos, tá? Mãe, você tá feliz? Sim. Gostou do atendimento? Gostou? É o que você esperava mesmo? Sim. Porque você é seguidora, você me conheceu no YouTube, né? Foi. E é o que você esperava o treinamento? Foi. Ganhou uma confiança. A gente fez bastante trânsito, né? Fez. Tá se sentindo mais confiante? Sim. E é isso que importa, tá bom? Um grande abraço a todos, porque em todos com Deus... Ah, não, peraí. Vou mostrar a garagem dela pra... Ai, encerrando o vídeo, você é a garagem. Vou mostrar a garagem dela pra você. E aí... Dá uma paradinha aqui, Mãe. Aqui dá? Ó, pessoal, a garagem dela é essa, tá vendo? Esse aqui é o Alfredo, meu Fox. O que ela tem que fazer? Ela tem que vir um pouquinho mais pra esquerda. Mirar o ombro na árvore ali, né? Que a gente viu no começo da árvore. É aquela que a gente fez antes, né? Então, lá, né? É. Pouquinho, bem no comecinho. Aí. Todo o volante pro lado da vaga. Quase pessoal que eu ia encerrando o vídeo sem mostrar a garagem pra vocês que eu tinha prometido. Cadê a música da musculação? Cadê a música de... É. Gente, eu tenho... Eu gravei pra eles a garagem já? Acho que já. Você acha que já? Não sei. Não lembro. Bom, música... Ah, é. Eu falei música de academia, né? Uhum. Nossa, o pessoal tá ficando doido. Não vem cá, né? Você tá com o meu... É. Olha o bração do instrutor aqui, ó. Seu tempo, tá? Um pouquinho mais de embreagem, tá? Aquele enrosca naquelas tartarugas. Ficou de frente, pára, tá? Mais um pouquinho. Tem que ficar bem de frente. Mais. Aí. Alinha as rodas. Música de academia, editor. 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 Foi. Foi? Duas voltas? Não. Beleza. Agora... Não, não. É duas voltas só. Nossa. É duas voltas só pra alinhar as rodas, tá? Se você virar... Agora eu escolhi... Só virar pra cá um pouquinho pra esse lado aí. Isso, é. Lembra sempre que duas voltas, pessoal, é você virar duas vezes pra algum lado e ele fica com a base reta assim, tá? Música de academia, editor. Música de academia, editor. Música de academia, editor. Que vissem a diferença dos ombros, da postura corporal dela, como ela tá sentada, a maneira que tá aqui, ó, lá tá mais encolhida no começo. Percebam pra vocês verem. Depois eu vou ver também, mas eu tenho certeza que está. E isso mostra que... Foi em primeira, tá? Isso mostra que ela ganhou confiança. O como o estímulo corporal, da linguagem, a mudança de representação e todas as técnicas que usa no Match Imersão, como transforma a maneira de dirigir. Você tá se sentindo mais confiante? Sim. E o teu corpo mostra isso, que isso é o mais legal. Música de academia, editor.